Revelações chocantes surgem após anos de sofrimento de vítima de atropelamento por um veículo da Prefeitura de Uberlândia. Família clama por justiça em caso de atropelamento. Uma história surpreendente, relatada ao Sputnik Voz do Povo, que traz à tona um caso que tem provocado muita dor e sofrimento a toda uma família devido ao atropelamento da senhora Elane Maria Gonçalves da Silva por um veículo da Prefeitura de Uberlândia no ano de 2004. Sobrinho da vítima, Alexandre Ferreira, conversou com a nossa equipe de reportagem em uma entrevista exclusiva, destacando as dificuldades enfrentadas por Elane desde o trágico acidente. Bom gente, meu nome é Alexandre Ferreira da Silva, sou sobrinho da Elane Maria Gonçalves, residente, ela mora aqui pela casa dela, pela casa da esquina. Então aqui é o local do acidente dela, aqui na Avenida Grupo Bernardino, certo? Na fatídica data do dia 24 de novembro de 2004, Elane estava em frente à sua residência na Avenida Morum Bernardino, localizada no bairro Presidente Roosevelt, quando foi atropelada por um veículo Kombi do serviço de zoonose da Prefeitura de Uberlândia. Os anos seguintes foram marcados por dor e sofrimento para a vítima, que carrega cicatrizes físicas e emocionais desse acidente. A família, liderada pelo sobrinho Alexandre Ferreira, expressa seu profundo descontentamento com a maneira que o sistema judiciário lidou com o caso na época. Além de enfrentar sequelas para o resto da vida, Elane também sofre com deficiência mental. Alexandre Ferreira, profundamente indignado com a situação, exige justiça para sua tia Elane. O pessoal está de cama. Você está comendo, Elane? O incidente te ajuda a comer? O que você vai comer? O que acontece? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Foi uma peruda da Prefeitura que atropelou a pessoa aqui. Joga isso na mídia, cara. Joga isso na mídia. Ele apresenta imagens que documentam a vida de Elane antes e após o acidente, mostrando o impacto significativo que o incidente teve em sua vida. O caso de Elane Maria Gonçalves da Silva, que foi atropelada por um veículo da Prefeitura de Uberlândia no ano de 2004, torna-se ainda mais angustiante à medida que surgem detalhes sobre o processo. Segundo informações de Alexandre, o processo concluiu que a vítima teria sido a responsável pelo acidente. Como resultado, a única assistência que a família de Elane recebeu após o trágico acidente foi o seguro de Pevate. O sobrinho da vítima, Alexandre Ferreira, alegou que nenhuma indenização ou apoio adicional foi fornecido a Elane, apesar das suas condições de saúde serem graves. Atualmente, ela depende de medicamentos e cuidados paliativos devido à gravidade de suas lesões. Esse novo desenvolvimento da história destaca ainda mais a necessidade de reavaliar o caso e garantir que Elane receba a assistência e a justiça que ela merece. Nós, do Esputinico Voz do Povo, vamos continuar acompanhando de perto essa história e qualquer progresso que surgir, a gente vai trazer para você. A comunidade também espera que finalmente a vítima e a sua família recebam o apoio necessário para lidar com as consequências devastadoras desse acidente. A comunidade agora aguarda as respostas e a revisão do caso, com a esperança de que Elane possa finalmente receber um suporte e a justiça que ela merece. Após anos de sofrimento silencioso, chegou a hora de você conferir as imagens que foram fornecidas ao Esputinico Voz do Povo para você compreender mais profundamente a situação de Elane. Elane, bom? Hoje está mais ou menos os dentes? Está nada. Do mesmo jeito? Abra a boca aí, Elane. Você abre mais ou menos para me ver por cima, assim. Aí, os dentes. Quase não tem dentes na boca, né, Elane? Não, tem não. Tem não, é? Elane, te fala lá, isso aí é o seguinte. Você está fazendo um tratamento, é lógico, né? Está fazendo um tratamento, como qualquer um pode fazer um tratamento. Você foi atravessar a rua ali, a perua da prefeitura veio, te atropelou, te quebrou a sua cabeça, tem marca, né? Até hoje aí, na sua cabeça, a perua quebrou, né? E te deixou sequelas graves, né? E você ficou da jeito, tem aquela foto do casamento, que era bonito pra caramba, né? Ficou desse jeito aí. A prefeitura te deu algum auxílio, Elane? Que dicas veio batendo na sua porta para perguntar como é que você está? Ninguém veio. Ninguém veio? Não. Você procurou tratamento dentário? Ah, nós estávamos fazendo tratamento dentário, desde o começo do ano? Ah. O que vocês faziam lá? Só, só, até as pazes. Mas arrumar o dente mesmo, é ter que ser lá na UFO? É. Esse que tinha que caminhar pra UFO, Elane? Foi. Não, esse que caminhou pra UFO? Não. Cada vez que eles mexiam no seu dente, melhorava ou piorava? Piorava. Piorava? Piorava. E hoje, seus dentes, você está comendo? Não. Quando você vai com o bebê, comer, mastigar, seus dentes, te dói? Dói. Então, gente, é isso aí. É covardia, né? Por que que não pega a pessoa? Você entendeu? Faz um encaminhamento pra UFO, que a UFO é a Universidade Federal de Berlândia. Lá tem todos os equipamentos e professores e alunos. Mas também tem lá. É UFO. Lá tem todo equipamento equipado pra resolver o problema dela. Então, é isso aí, gente. A prefeitura do Berlândia sabe dessa situação, dessa pessoa aqui, certo? A perua dos alunos atropelou ela e deixou ela nessa situação e nunca deu atenção. Isso aí é a realidade. É mentira ou é verdade, Elane? É verdade. Então, é isso aí. Mostra só os dentes mais uma vez, né? Só esse de dente, né, Elane? Tudo... Tudo quebrado. Tá doendo? É. Tô te forçando pra você falar alguma coisa aqui? Não. Tá doendo seus dentes? Não. Então, é o seguinte, né? É imprensa ou então polícia mesmo, né? É.